A reunião de apresentação das normas propostas pela emissora para o debate aconteceu na sede da Associação Empresarial e Cultural de São Lourenço do Oeste, a Assislo. Participaram do encontro Alex Tardete, representante do candidato Agostinho Menegate, do PP, Celso Federigo, representando Renan Federigo, do MDB, e o candidato Silvian Rentes, do PT. O debate terá seis blocos e todos concordaram com o que foi apresentado. Os candidatos a prefeito de São Lourenço do Oeste abrem a série de debates 2024. Realizaremos um debate aqui com os candidatos à prefeitura de São Lourenço no próximo dia 19 de setembro, sempre propondo a eles que levem suas propostas para o povo lorenciano, ter uma escolha consciente para o desenvolvimento e o progresso desta cidade. Pela lei eleitoral, por ter apenas um candidato na reunião, não gravamos entrevistas com os mesmos. Poderia, se os presentes fossem todos assessores, todos vices ou todos candidatos. A emissora entende que o debate ajuda a esclarecer dúvidas, ajuda o eleitor a conhecer melhor as propostas e os candidatos da sua cidade. A TV Sudoeste sempre com seu compromisso social de levar sempre a melhor informação para todos, especialmente no dia 19 para a população de São Lourenço. A partir de que horário? Às 20h45. A Fundação Cultural Selinalta realizará neste ano cinco debates. Os candidatos do município de São Lourenço do Oeste, 19 de setembro, Palmas, 24, Dois Vizinhos, 26, Francisco Beltrão, 1º de outubro, e Pato Branco, dia 3 de outubro. Oeste Vizinhos, 27, dois Vizinhos, 26, dois Vizinhos, 28, dois Vizinhos, 27, dois Vizinhos, 27, dois Vizinhos, 27, dois Vizinhos, 28, dois Vizinhos, 28, dois Vizinhos, 28, dois Vizinhos, 27, dois Vizinhos, 28, 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 dois, 28, dois, 29, dois, 28, dois, 28, do